Fala pessoal, tudo certo? A pedido de um amigo, eu tô gravando aqui o vídeo de como alterar o Google Authenticator na Binance caso vocês precisem fazer a alteração do celular de vocês, seja de forma provisória ou de forma permanente. Vamos direto então para o site da Binance, dá uma olhadinha como é que a gente faz esse procedimento. Eu já tô aqui no site da Binance logado, eu loguei pelo meu celular com o QR Code na área de entrada e agora aqui dentro da Binance a gente vai ir na nossa conta para realmente fazer a alteração do Google Authenticator. Isso é necessário quando a gente vai ficar sem o nosso telefone por um tempo ou a gente quer trocar de telefone definitivamente e não tem como fazer a cópia do código de instalação do Google Authenticator que já tá instalado no nosso celular, tá? Então aqui a gente vai na nossa conta, aqui o iconezinho da pessoa e vamos em segurança para ver quais são as verificações que já estão configuradas, tá? Na minha conta eu não tenho configurado ainda a chave de segurança mas tenho configurado o meu e-mail, o meu telefone e o Google Authenticator para que não aconteça nenhum problema de algum hacker estar invadindo a minha conta. O que a gente vai precisar então vai ser aqui, autenticador Binance Google, que é o recomendado e para fazer essa alteração, ele já está habilitado aqui, a gente vai vir aqui em botão mudar, tá? Ele ainda pergunta se a gente tem certeza que a gente quer fazer essa alteração vai fazer todo um passo a passo das configurações e aí aqui dentro confirmando que vai ser feita a mudança do Authenticator para um novo celular. Para isso, vocês vão precisar fazer então, digitalizar o novo QR Code do Authenticator para fazer a instalação desse Authenticator num novo telefone, fazer o backup da nova chave inclusive um espectador aqui do canal perguntou como é que se faz o backup da chave de segurança e aí a gente vai estar ativando o novo Authenticator. Eu não vou fazer o passo a passo aqui porque eu não tenho essa necessidade nesse momento mas a partir daqui basta seguir as instruções e fazer essa verificação, né? A gente, para fazer a validação da identidade, a gente vai precisar solicitar o código por e-mail então é necessário clicar no botão para obter o código, o código vem por e-mail, cola o código aqui. Verificação do celular, pede o código, vem a SMS, a gente cola o código aqui também e o código de autenticação é o código do Authenticator atual para que a gente possa fazer a remoção do Authenticator anterior e partir para a configuração do Authenticator novo. Esse então é um vídeo rápido de como fazer a alteração do Google Authenticator aqui na Binance. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, assinem o canal e ativem as notificações para não perder nenhuma das novidades que eu venho trazendo aqui em relação à tecnologia, inovação e criptomoedas. Por hoje é isso então e até o próximo vídeo.